A justiça só é cega quando não quer ver, quando a lei se nega a se fazer valer Para uns infacável, para outros maleável ou até negociável Ter leis em questão é o mesmo que não Leis sem efeito que abrem exceção, abrem precedentes, adubo e aplicação Nunca propiciarão um estado de direito, assim nunca se terá verdadeira nação A impunidade é um grave problema, é a face mais falha da sociedade É o lado mais sujo do sistema Como é que se sente o simples cidadão, brasileiro descontente com a situação Eu amo meu país e amo a minha gente, mas me sinto infeliz, eu acho detrimente Esse estado de impunidade, improbidade, uma vergonha nacional Estado de injustiça, imundice e calamidade social Eu digo não como cidadão, eu peço justiça, peço punição Punição exemplar, justiça enfim, eu digo não, não, não Justiça sim, impunidade não, não, não Eu digo não, não, não Justiça sim, impunidade não, não, não Punição exemplar a todos os culpados, sem nenhuma exceção Aos poderosos, abastados, ou até mesmo ao mais nobre barão Famigerados doutores, ricos ou bacanas Sendo culpados, estejam todos em cana Palamentares, pilantras, políticos e interesseiros Deputados, descarados, banqueiros, trapaceiros Vereadores, prefeitos, governadores, empreiteiros Corruptos, corruptores e seus fiéis escudeiros Magistrados, safados, empresários, salafários Traidores da pátria, fazendo o povo de otário Punição exemplar aos bandidos escondidos Na imunidade parlamentar Fazendo falcatruas às escuras Fazendo fortuna com o seu voto que colhem na urna E saem às ruas como se nada houvesse Ninguém lhes importuna mesmo quando enriquecem As custas de favores exclusos do clientelismo Do uso e abuso do fisiologismo E das benesses do comissado poder Eu digo não, não pode ser Quanto descaso, quanto a omissão Quem pode ser sarco, cobra quem paga Eu peço punição, punição exemplar Eu digo não, não, não Justiça já impunidade, não Não, não Eu digo não, não, não Justiça já impunidade, não Não, não, não A legião dos excluídos vai muito mal Mal Bandidos que estão do convívio social Social Embaixo de barracos Pontes e sinais Não desejam mais que uma vida meramente normal Na televisão Em todos os canais Aparentemente tudo, tudo vai Bem demais Logo vem outro carnaval E fica tudo bem, tudo bem no país do futebol Se roubar, se estorque, se fralda, se mata Se burla, corrompe, só negue Se escapa sem punição Nessa terra sem lei Quem tem muita grana Nunca vai em cana Bandido rico R até quando eu não sei Eu quero ver Quando é que vai se fazer uma verdadeira nação Com direitos, deveres, iguais para tudo E qualquer cidadão Eu quero ver Unição, enfim Eu digo não, não, não Justiça sim, impunidade, não Não, não, não Eu digo não, não, não Justiça sim, impunidade, não